Oi meninos e meninos, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu resolvi fazer aqui um filé abeijoca, tá bom? E esse filé, ele é feito com filé mignon, tá bom? Só que para a gente poder ter o preparo dele certinho, o que acontece? O filé mignon, ele vem numa peça comprida, assim, a gente vai fatiar o filé mignon num bife grosso, mais ou menos nessa grossura, assim, ó, e depois vai bater o martelo nele, para que ele se estique, né? Ele estique e fique comprido, assim, um pouco mais fino, tá vendo? Olha, então, esse filé aqui, a gente cortou, né? Nessas fatias grossas, bateu com o martelo, você pode bater também, assim, com essa parte da mão aqui, né? Com essa parte da mão aqui, assim, pode bater assim, até que você consiga expandir esse filé, tá bom? Então, esse filé mignon, ele já tá temperadinho, né? Temperei com alho, sal e pimenta e só, tá bom? Então, o preparo dele, a gente vai começar por essa etapa aqui, que é a etapa que dá um pouquinho mais de trabalho, né? E então, vou passar para vocês, tá bom? Então, ele é feito da seguinte forma, a gente vai precisar do filé, né? Vamos precisar também, de presunto e queijo mussarela, que tá aqui, ó. De preferência, fatiado, porque ele fica mais fácil para montar o filé, tá bom? Vamos precisar também, de um ovo batido, com meio copo de leite e farinha de rosca, para a gente poder empanar, tá bom? Então, vamos lá? Como que a gente vai começar a montar esse filé? O filé, a gente monta assim, ó, pega um filé, coloca uma fatia de queijo, se você quiser dobrar, pode dobrar, viu? Só não pode sair, né? Só não pode sair para fora do filé, tá bom? Porque depois a gente vai fritar, né? Então, coloca assim, coloca uma fatia de presunto, se a fatia estiver muito fininha, pode colocar até duas, tá? Como foi o caso meu aqui, que estava bem fininho, então, eu preferi colocar duas, tá? Coloca outra fatia de mussarela. Depois, eu peço para o meu marido contar para vocês a história desse filé abeijoca, tá bom? Bom, agora, a gente vai tentar cobrir esse queijo com esse presunto, olha, fazendo assim, ó, um... Deixa eu pôr para cá... Fazendo que nem um sanduíche, tá bom? Do filé com o recheio, tá? Põe assim, ó... Filé com filé, assim, com esse recheio dentro, tá bom? Então, eu vou montar esses filés, vou montar mais um para vocês verem, tá? Vou colocar aqui nessa vasilha aqui, ó, e deixar já montadinho para eu poder ir pegando depois, tá bom? Então, vamos lá? Então, o filé, assim, vamos colocar, né? A gente vai colocar uma fatia de queijo mussarela. Gente, se vocês escutarem barulhinho de criança, é a minha neta que tá aqui, viu? Ela veio passar aí esses dias de carnaval com a vovó. E uma fatia de mussarela. A gente vai colocar o outro bife em cima. Vai fazer que nem um sanduíche de novo. Deixa eu ver um jeitinho mais... De cobrir melhor aqui. Assim. Faz como se... Assim, para cobrir tudo mesmo, tá? Ó, um filé desse, dá perfeitamente para uma pessoa e assim, ó... É a quantia, viu? Então, ó... Prendeu bem, fez um sanduíche, coloca lá. Vou fazer um outro e depois eu vou terminar de fazer aqui. Porque senão o vídeo vai ficar muito longo, né, meninas? Tem meninas que gostam, tem meninas que não gostam tanto. Então, a gente tem que ir meio termo, né? Então, vou rechear aqui mais um, né? Vou colocar a fatia aqui agora de mussarela de novo. E vou pegar o filé. E vou fazer o sanduíche dele. Pronto. Tá feito o sanduíche. Depois, quando eu tiver já passado... Já recheado todos esses filés, o que eu vou fazer? Eu vou passar ele no ovo e na farinha, tá bom? Mas eu mostro para vocês. Vou terminar aqui de rechear esse filé e já volto. Pronto. Pessoal, agora o que eu vou fazer? Já está recheado os filés? Eu vou pegar de filé em filé, né? Desses que estão recheados e vou passar no ovo, tá? Passa com cuidado para que ele não desmonte, tá bom? Passa no ovo assim, ó. E já derruba ele ali, ó. Na farinha, tá? Vou fazer sozinha, tá? Meu marido podia estar me ajudando aqui. Mas eu vou fazer sozinha para vocês verem que dá perfeito para fazer sozinha, tá? A gente vai fazer assim. Aperta bem para que a farinha, ela colhe, né? No filé, tá bom? Então, dá uma apertadinha bem assim. Deixa eu só abrir um espaço aqui. Pronto. Olha, meninas. E o filé, ele fica assim, olha. Ele vai ficar enorme. Só que eu acho que eu vou cortar aqui assim no meio para não ficar tão grande, tá? Mas isso depois eu corto. Então, vou fazer assim, ó. Já vou arrumando ele aqui. Pego o outro, né? Passo de novo lá no ovo e no leite. Com cuidado. Vou pegar e vou mergulhar aqui agora na farinha de pão. Ou farinha de rosca, né? Cada lugar a gente chama de um jeito, né? O pessoal chama de um jeito, então. Já me perguntaram. Ai, meu Deus. Onde que eu encontro farinha de rosca? Ou farinha de pão? Gente, farinha de pão aqui em casa a gente faz, viu? É a gente que faz. A gente que compra o pão para comer assim, né? No café da manhã. A gente deixa ele ficar durinho. E depois faz farinha de pão. Aqui a gente tem que aproveitar tudo, né, gente? Pronto. Põe ali. Vou dar uma limpadinha aqui na minha mão. Vou pegar o outro filé. Tomando cuidado, né? Para não desmilinguir tudo. Vou dar uma passadinha aqui no ovo. Vou de novo aqui na farinha. Sempre tomando cuidado de apertar, tá bom? Sempre. Para que essa farinha grude bem assim no filé, tá? Esse filé é um filé muito gostoso. Ele é um filé que foi criado por um dono de restaurante aqui em Mujimirim. Que fez esse filé, eu vou contar meio por cima, né? Mas depois o meu marido conta direitinho para vocês. Que fez esse filé para um jogador de futebol. Então, ele ficou batizado como filé abejoca, tá? Então, foi no restaurante aqui de Mujimirim. O restaurante chama Escarpa. Quem quiser experimentar esse filé ou faz em casa, né? Ou vai comer lá no Escarpa, tá? Porque, nossa, é uma delícia esse filé. É um dos nossos preferidos lá desse restaurante. A gente sempre, sempre, sempre pede. Mas depois que eu comecei a fazer assim em casa, né? Aí faz um tempinho, já que a gente não... Não tem comprado assim pronto, né? E a receita que eu estou dando para vocês não é a receita exata. Logicamente que eu não tenho a receita exata dele. Conforme eu fui pegando esse prato, né? Esse filé, eu fui vendo que tinha, né? Os ingredientes e tal. E como a gente já saca um pouquinho de cozinha, né? A gente reproduziu a receita. Mas não sei se é a receita fiel. Mas se não for, ela é muito, muito, muito parecida. Porque fica assim igualzinho. Fica muito parecido, viu? Vou passar aqui agora o último filé, tá bom? Vai apertando bem. E o legal, esse filé aqui, ó, ele já... Depois você vai fazer um molhinho. Então, para acompanhar esse filé, é só um arrozinho branco, uma saladinha e já está perfeito, viu? Não precisa de muita coisa, não. Pronto, meninas, ó. Já está aqui todo montadinho o filé. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou reservar porque a gente vai fritar ele agora, tá bom? E eu já volto com vocês. Pessoal, olha, eu voltei aqui para mostrar para vocês, tá? O filé, como ele estava muito grande, eu parti ele no meio, tá? Mas não tem problema nenhum, tá? A gente só... Já tinha recheado, né? O que eu fiz? Depois que eu parti ele no meio, eu fui lá, dei uma mergulhadinha no ovo, passei na farinha de novo e ele fica assim, ó, lacradinho. Tá bom? Então, não tem problema nenhum. Eu só parti ele no meio porque, olha, mesmo assim já ficou grande, ó. Então, o filé ficou enorme, né? Tava um filé mignon, uma peça de filé mignon bem bonita quando a gente comprou. Então, eu resolvi cortar no meio para não ficar um filé muito grande, tá bom? Bom, a primeira etapa, né, desse filé abeijoca já está pronta. Que é eles ficarem, né, temperados, recheados e empanados, tá bom? Então, agora eu vou reservar e eu vou separar já os ingredientes agora para a gente fazer o molho madeira, tá bom? Pronto, pessoal. Eu voltei aqui, ó, para mostrar para vocês os ingredientes que eu vou colocar no molho. Que é o molho madeira, tá bom? Lá do filé abeijoca. Bom, aqui eu tenho um litro e meio de água, alho e cebola picadinha, champignon fatiado, azeitona fatiada, louro, pimenta do reino, o caldo de quinoa de bacon, eu vou colocar um só, tá? Porque ele é salgado e o shoyu também é salgado, tá? Então, o caldo de quinoa de bacon, duas latinhas de ervilha, aqui eu tenho meio copo de água com mais ou menos duas colheres de maisena, tá bom? Que é isso que eu vou usar para dar uma engrossadinha no caldo, tá? Tem o óleo para a fritura, né? Para eu poder dourar os temperinhos, né? E o shoyu também que eu vou colocar para fazer o molho madeira. A única coisa que está faltando aqui seria uma taça de vinho, tá bom? De vinho do porto. Mas, como eu aboli, né? Qualquer bebida alcoólica este ano aqui, né? Da minha vida, né? Qualquer tipo de bebida alcoólica eu tirei, eu não vou consumir esse ano todinho, tá? Então, eu resolvi não colocar. Mas aqui no caso desse molho, iria uma taça de vinho do porto. Vinho seco, o qual vocês preferirem, tá? Eu prefiro colocar nas receitas assim o vinho seco. Então, esses são os ingredientes. Eu vou começar aqui agora a fritar, né? O tempero e vou dando a sequência aí para vocês. Pronto, pessoal. O alho está frito já, né? Está todo amarelinho. Já coloquei a cebola. Coloquei aqui a cebola. Na sequência, eu vou jogar a folhinha de louro, o caldo de quinoa. Vou dar uma bacadinha nele, ó. Caldo de quinoa. De bacon, tá bom? Poderia ser pedacinho de bacon? Poderia sim, tá? Eu aqui não tenho bacon aqui em casa. E como pode substituir aí pelo caldo do bacon, então eu não achei necessidade de sair para a gente comprar. Então, coloquei aqui um pouquinho de caldo de bacon. Poderia ser o bacon normal, né? Fritinho também, ficaria muito bom, tá? Então, cebola, alho, o louro, né? E o caldo. Eu vou acrescentar aqui agora a água. Não sei se eu vou colocar tudo. Vou ver agora. Olha, nessa vasilha tem um litro e meio de água, né? Eu vou colocar até a medida que eu vi aqui o tanto que eu quero de molho, né? No bife, eu acho que eu vou colocar tudo. Vou colocar tudo. Então, um litro e meio, tá? Bem medidinho. Eu vou deixar essa água aqui agora ferver, tá? Vou colocar aqui o shoyu. O shoyu eu vou colocar aproximadamente meio vidro, tá? Nem muito lá, nem muito cá. Assim, ó. Meio vidro. Nem foi meio vidro, ó. Vou mostrar para vocês. É isso que eu vou colocar de shoyu, tá? O shoyu é aquele tradicional, então eu coloco, deixo assim. Fica dessa cor, ó. Até agora, vocês viram que eu não coloquei sal. E não vou colocar o sal, tá? Até o fim do preparo dele, tá bom? Depois que eu colocar todos os ingredientes, eu vou ver como que tá o sal, ok? Então, eu vou dando a sequência para vocês quando começar a ferver essa água aqui. Pronto, pessoal. A água já tá fervendo aqui, ó. Eu vou colocar aqui agora, o champignon, tem mais ou menos, deixa eu ver quanto de champignon. É... 300 gramas de champignon, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, todo o champignon. Coloquei o champignon. Vou colocar um pouquinho de azeitona, não vou colocar muita azeitona, não. Assim tá ótimo. De azeitona. Vou esperar agora levantar a fervura aqui, né, de novo. Vou colocar pimenta do reino. Pimenta do reino, coloque a gosto, tá bom? Aqui em casa a gente gosta bastante de, né, da comida mais apimentadinha. Então, pimenta do reino. E a partir daqui agora, eu vou colocar... Aquela água com maisena. Então, eu vou colocar a água com maisena. Vou dar uma mexidinha aqui. E vou jogar aqui a água com a maisena. E vou mexer até que o caldo dê uma engrossadinha. Nessa hora aqui também, eu colocaria, então, o vinho. Mas como eu não vou colocar, né, nessa receita, então... Mas seria nessa hora que eu colocaria o vinho. Que daí ele dá uma evaporada, né, e tal. Olha, tá vendo como ele já vai engrossando, ó. Ele já vai ficando mais grossinho. Bom, meninas, agora eu vou deixar ferver aqui, né, esse molho. Ele vai apurar, né, dar uma apuradinha. Vou tampar aqui. E depois eu volto com vocês. Meninas, ó, já coloquei aqui a gordura, né. Agora eu vou colocar o filé pra fritar. Aí ele fica assim. Deixar ele mais ou menos nessa cor aqui, ó. Já tá fritinho lá hoje, tá? Bem, conta a história desse filé, então. Por que que ele chama filé bejoca? Da onde que ele é? Filé bejoca... Nós comemos ele no restaurante aqui na cidade. E o rapaz falou que, o cozinheiro lá falou que esse filé, ele fez com o jogador que jogou aqui no mojimirim. E o rapaz gostou do filé. Aí ele colocou o nome do filé bejoca. Não sei se o jogador chamava bejoca, sei lá como é que chamava o jogador. Aí esse filé ficou... Aí esse filé ficou... Com o filé bejoca. E que restaurante que é? É, no escarpa. O que eu admiri. É aquilo, né? Que eu já tinha adiantado pra vocês, né? Um pouquinho da... Então a gente conheceu esse filé, né? Nesse restaurante. Muito gostoso. A gente gostou bastante. Como a gente pegava muito, aí eu fui dando uma sapeada nos ingredientes e tal. E eu faço aqui em casa agora, tá? Bom, a gente vai terminar de fritar, então, essa, né? Essa porção aí de filé. Já tem duas lá, né? Fritinho. Então a gente vai terminar e depois eu volto com vocês na montagem do prato. Pra poder levar no forno, tá bom? Pronto, meninas, ó. Eu arrumei os filés, né? Que estavam fritinhos aqui na... Na vasilha, né? Nesse refratário. E depois eu joguei aquele molho. Molho madeira que eu coloquei. Que eu fiz, tá? Então eu coloquei uma fatia de presunto e queijo em cima de cada filé. E joguei o molho madeira, tá? Então ele fica assim. Agora eu coloquei aqui no forno. Ele vai ficar no forno até derreter o queijo em cima do filé. E já já eu volto com vocês. Meninas, ó. Só pra mostrar pra vocês como que ficou aqui, então, o almoço, né? O bife, né? O filé ficou assim, ó. Ele fica assim, tá? E a gente vai comer o filé com o arroz branco, uma saladinha e uma batatinha palha, tá bom? Então ele é assim, tá bom? A criançada tá aqui, ó. Toda pra almoçar. Doidinha pra almoçar aqui. Meninas, eu espero que vocês tenham gostado dessa receita de filé abenjoca, tá? É muito gostoso esse bife. Eu espero que vocês gostem, tá bom? Beijos e até amanhã!